Esses líderes de gangues, antes considerados como vivendo uma vida confortável e aproveitando o tempo atrás das grades, na verdade estão enfrentando uma existência brutal nesta enorme e implacável mega prisão. Se foram os dias de caviar e acomodações luxuosas, lá aqui, os presos mal têm o suficiente para comer, quanto mais camas adequadas. Está muito longe das multidões adoradoras e macacões elegantes que poderíamos esperar. Em vez disso, esses criminosos endurecidos são forçados a suportar extrema privação e desconforto, lado a lado com seus subordinados. Mas como eles conseguem sobreviver em um ambiente tão hostil? Vamos descobrir. Para os líderes de gangues nas prisões de El Salvador, é realmente uma tortura inimaginável e insuportável. Conhecidos como short collars, esses indivíduos notoriamente implacáveis, que causavam estragos nas ruas e exerciam uma influência enorme sobre seus subordinados, agora estão trancados dentro das espessas paredes e barras de El Salvador, encontrando-se isolados de suas estruturas de poder e redes de apoio habituais, algo que nunca imaginaram em toda a vida. Esse novo destino e vida em um ambiente tão tóxico são altamente voláteis, com constantes ameaças de violência por parte de membros de gangues rivais. Muitos desses líderes de gangues lutam para manter sua autoridade e influência dentro das paredes da prisão, e eles devem navegar por dinâmicas sociais complexas, forjar alianças e encontrar maneiras de proteger a si mesmos e seus seguidores. Isso pode ser uma experiência exaustiva e estressante, já que precisam estar sempre em alerta. A falta de acesso a recursos e amenidades básicas também afetou os líderes de gangues. Agora, eles têm acesso limitado a cuidados médicos, oportunidades educacionais ou até mesmo uma nutrição adequada, levando a problemas de saúde física e mental, agravando ainda mais os desafios que enfrentam. No entanto, apesar dessas dificuldades, alguns líderes de gangues encontraram maneiras de se adaptar e até prosperar no ambiente prisional. Alguns tiveram que usar habilidades de negociação para fechar acordos com outras gangues ou alavancar suas conexões para obter certos privilégios ou recursos. No entanto, a constante ameaça de violência e a necessidade de manter seu status podem ser uma batalha sem fim. Não há dúvida de que a vida desses líderes de gangues nas prisões salvadorenhas é marcada por isolamento, vulnerabilidade e a constante luta para manter seu poder e influência. É um ambiente desafiador e de alto risco que testa o espírito e a engenhosidade desses indivíduos. Mas o que o destino reserva para eles? Bem, vamos dar uma olhada no que era o reinado deles antes que a mão fria da lei caísse sobre eles como uma escuridão densa. Muitas pessoas ao redor do mundo não acreditavam na realidade de El Salvador durante o terrível reinado desses líderes de gangues, até que o véu foi levantado, e o que o mundo testemunhou carecia de palavras descritivas para dar a verdadeira cor e definição. É avassalador pensar que, em apenas alguns anos, quase 20 mil vidas foram perdidas para a violência brutal das gangues, especialmente a infame MS-13. Essa é uma estatística impressionante e devastadora, especialmente quando comparada com o número de mortes em outros países que estavam envolvidos em guerras reais durante aquele período. O poder e a onipresença dessas gangues criminosas eram difíceis para a mente humana compreender, eles conseguiram infiltrar-se e assumir o controle de 94% dos municípios do país. Imagine viver em constante medo, tendo que passar por esses postos de controle informais de gangues para ir ao trabalho ou à escola e sendo extorquido por esses membros da MS-13, que vêm cobrar sua renta ou dinheiro de proteção. É extorsivo e mostra como as gangues se tornaram as verdadeiras autoridades em muitos bairros, exercendo um controle tremendo sobre a vida diária das pessoas. Isso não foi suficiente. Falar sobre o nível de derramamento de sangue e retaliação entre as gangues rivais, como a MS-13 e as duas facções do bairro 18, é uma parte impressionante de toda a história. A maneira como eles se recusam até mesmo a dizer os números uns dos outros, os limites invisíveis, mas bem conhecidos, de seus territórios e é como se eles tivessem criado um submundo paralelo no qual a população em geral está presa no meio. Não é de admirar que as pessoas vivam em constante medo, evitando espaços públicos e até mesmo permanecendo dentro de casa após o anoitecer, quando as gangues estão mais ativas. A realidade da vida nesta prisão é que, ao entrar, você é confrontado com uma realidade impressionante, um pesadelo de sofrimento humano se desenrolando atrás de suas barras de aço. Em cada cela apertada de 100 metros quadrados, cerca de 75 dos criminosos mais perigosos de El Salvador se agarram a seus beliches de metal, forçados a compartilhar apenas dois vasos sanitários e pias entre eles. Esses detentos, supostos membros das notórias gangues MS-13 e Bairro 18, foram privados dos confortos mais básicos e sem colchões, sem chance de respirar ar fresco. Em vez disso, eles suportam a brutalidade constante dos guardas, sendo espancados e torturados nesse ambiente infernal. Grupos de direitos humanos somam o alarme, enquanto as próprias celas são austeras e despojadas, com grossas barras de aço separando os detentos de seus carcereiros fortemente armados. É uma cena que defensores dos direitos humanos compararam aos campos de concentração do regime nazista, uma comparação assustadora que destaca os horrores que ocorrem dentro dessas paredes. Quando o comissário de direitos humanos visitou essa notória prisão, ele insistiu que os detentos estavam em boas condições e que seus direitos estavam sendo respeitados, mas a realidade no terreno conta uma história muito mais sombria. Um relatório da Cristosal, uma organização de direitos humanos, documentou 1.774 detentos torturados e mortos de forma violenta desde o início dessa repressão implacável. Ao ouvir as palavras dos próprios detentos, suas histórias pintam um quadro sombrio. Esta mega prisão, construída para abrigar 40 mil presos, é um símbolo austero da guerra do governo contra as gangues que aterrorizam El Salvador há décadas. Mas, à medida que gangues terrivais são amontoados sob o mesmo teto, a questão permanece, como as autoridades podem impedir que a violência que buscam reprimir rompa novamente dentro desses confinamentos? De acordo com o relatório da Cristosal, as investigações descobriram que em 39 dos 153 casos, os peritos forenses não puderam determinar a causa da morte. Por exemplo, há o caso de um homem de 23 anos que morreu em 18 de abril de 2022. O relatório revelou que seu corpo apresentava sinais de espancamentos, mãos e pés fraturados e longas feridas semelhantes a queimaduras nas costas, sugerindo que ele pode ter sido torturado, mas o relatório do legista listou a causa da morte como a morte súbita. O relatório também descobriu alguns casos em que a causa da morte determinada pelos médicos forenses não correspondia às condições de saúde anteriores da pessoa. Outro problema é que alguns detentos estavam sendo enterrados em valas comuns sem que suas famílias fossem notificadas. A Cristosal encontrou pelo menos quatro casos desse tipo, incluindo o de um homem de 45 anos com deficiência que foi enterrado sob um nome diferente, apesar de autópsia dizer que ele morreu de edema pulmonar, aparentemente após ser espancado na prisão. Então, sempre queimaduras nas costas, enfim, o hotel na prisão. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.